Para ajudar a desvendar crimes, a Polícia Técnico-Científica usa a tecnologia ao seu favor. Em Goiás, a perícia balística tem o que há de mais moderno para auxiliar os peritos a descobrir a autoria dos crimes e garantir provas fundamentais para incriminar estes suspeitos. Reportagem interessantíssima de Patrícia Piazza na Tela do Balanço. Concentração. Aqui, detalhes podem fazer a diferença para a elucidação de um crime. A perícia balística forense é fundamental para materializar os crimes que envolvem arma de fogo e também para auxiliar na determinação de autoria de crimes. Uma vez que, através do exame de confronto, do exame de comparação, a gente consegue indicar autorias de crimes. Estamos no Instituto de Criminalística, mais especificamente no Laboratório de Balística Forense. No lugar são analisadas armas de fogo, munições e qualquer outro elemento ligado à indústria bélica. Um trabalho minucioso que nossa equipe acompanhou de perto. O serviço conta com bons peritos. Nesse setor são 14 profissionais. A tecnologia de ponta tem sido uma grande aliada. Os vestígios coletados na cena de um crime são encaminhados pela Polícia Civil para análise. Antes de testar uma arma apreendida, um teste é feito para se certificar que ela não apresenta risco para os próprios peritos. Mas como chegar até uma arma suspeita quando se tem apenas munições ou fragmentos? Aqui são os projéteis e estojo, cápsula. No caso dos projéteis, quando o projétil passa dentro do cano da arma de fogo, a arma de fogo deixa marcas específicas nesses projéteis, no interior das raias. Então, quando a gente faz a comparação, a gente está procurando uma complementariedade entre as raias. Uma complementariedade, uma continuidade desses estreamentos. Então, é basicamente isso aqui que é feito no exame de confronto. É um quebra-cabeça que a gente vai buscando aqui qual que é a complementariedade. Aí aqui eu achei. Nesse caso, os peritos escaneiam o projeto ou cápsula. Esse equipamento foi uma aquisição do Ministério da Justiça e está presente em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. As informações são lançadas no Banco Nacional de Perfis Balísticos, que faz parte de um sistema nacional. O cruzamento de dados gera uma lista de armas suspeitas. Segundo o perito Rodrigo Londe, desde que o Banco de Dados foi criado em 2022, já foram alcançados 41 resultados positivos de confronto balístico. Um dos casos mais recentes desvendados pelo sistema de confronto balístico usado pela Polícia Científica de Goiás foi o confronto entre os policiais do Comando de Operações de Divisas e três criminosos. A troca de tiros aconteceu no dia 22 de setembro deste ano, na Geo 149, em Corumbaíba, região sul de Goiás. A equipe do COD foi avisada pela Polícia Civil de Minas Gerais que o trio havia acabado de cometer mais um homicídio no estado e que provavelmente estaria em fuga para o estado vizinho. A tentativa de abordagem foi feita na ponte Quincamariano, divisa entre Goiás e Minas. Os três bandidos tentaram fugir, mas foram baleados e não resistiram. Dois policiais também foram atingidos e sobreviveram. Durante o trabalho da perícia, foi possível identificar que as armas usadas pelos acusados no confronto com os policiais do COD já tinham sido usadas em pelo menos quatro homicídios no estado de Minas Gerais. Aqui são crimes que de repente não existia suspeito algum, ou seja, a gente não foi provocado pela autoridade policial ou pela autoridade judicial a respeito de um exame de confronto. Ele não tinha uma suspeita e o sistema trouxe para a gente, ó, esse resultado é positivo. A sessão ainda conta com um microscópio virtual, com uma qualidade ainda melhor. O aparelho foi adquirido pelo governo do estado. E aqui nesse laboratório funcionam os microscópios virtuais, uma tecnologia de ponta muito importante nesse trabalho de perícia. Rodrigo, explique para a gente como que funciona esse microscópio e por que dessa relevância dele. Então, esse microscópio virtual, ele permite que a gente tenha uma maior qualidade, uma maior celeridade do nosso trabalho para um exame que a gente realiza, que é chamado de exame de confronto microbalístico. Esse exame talvez seja o carro-chefe aqui da nossa sessão, né, porque ele permite que a gente determine se um determinado elemento de munição, um projétil, um estojo ou cápsula, né, se ele é oriundo de uma determinada arma ou não. Então, essa é a importância. Esse exame é um exame comparativo, né, então nós vamos, é, uma arma suspeita que é encaminhada para a gente, para a gente dizer se ela foi a arma responsável por emitir esses elementos de munição, né, ela é encaminhada para cá, nós coletamos elementos padrões, atiramos com essa arma no nosso tanque de tiro ali, onde a gente faz as coletas desses padrões, nós realizamos o escaneamento desse material, tanto o material de local de crime, quanto o material padrão dessa arma, inserimos no sistema, esse sistema, ele é capaz de fazer uma busca e fazer uma triagem para a gente desse material, demonstrando se há ou não semelhanças entre esses materiais. Então, ele já adianta um trabalho que a gente faria no microscópio óptico tradicional, né, e com uma qualidade de imagem muito superior. Sebastião, que é um dos responsáveis em montar esse quebra-cabeça, explica que as marcas deixadas na bala, assim que ela passa pelo cano da arma, deixa uma espécie de impressão digital. Por isso, a chance de erro é muito pequena. Nesse caso, a gente consegue ver aqui bastantes semelhanças dos microestreamentes, a gente consegue ver uma complementariedade. Com as ranhuras ali, né? Com as ranhuras, exato. A gente consegue ver essa complementariedade, permitindo a conclusão pelo exame positivo. Então, eu consigo afirmar que essa vítima foi morta por essa arma. Antes, apenas os microscópios tradicionais eram usados, e apesar da tecnologia atual, eles ainda ajudam em alguns trabalhos. Uma outra etapa do confronto balístico é feita em um túnel. Esse aqui é um dos primeiros passos da perícia em arma de fogo. Olha só, aqui a gente tem um túnel, onde são feitos os disparos, para testar a eficiência da arma. Explica para a gente, Rodrigo, exatamente como que funciona. É um túnel próprio para isso, que inclusive vai ser inaugurado ainda, né? Isso. Esse aqui, esse tipo de perícia é talvez a perícia de maior volume que a gente tem aqui dentro do laboratório de balística, né? Então, esse túnel, ele é imprescindível para a gente, né? Então, é um local apropriado para isso, né? Para a gente realizar os testes de eficiência nas armas que são apreendidas, né? Então, a gente precisa ver se essas armas realmente funcionam ou não, para saber se uma pessoa vai responder por aquele crime ou não. Já esse outro teste é realizado em um tanque. Com a arma suspeita, é feito um disparo na água. Isso para que a munição não seja danificada e possa se observar se as marcas deixadas são iguais às dos projéteis que foram apreendidos. Segundo dados do laboratório de balística, só este ano já foram feitas mais de 1.400 perícias desse tipo. Em 2022, foram cerca de 1.600, números que comprovam um trabalho incansável e que, ao longo dos anos, vem sendo cada vez mais aprimorado. Hoje, nós temos aqui, dentro do laboratório de balística de Goiás, as duas principais ferramentas no que tange a sistemas de identificação balística, né? Isso a gente pode colocar a nível mundial mesmo. É a tecnologia ajudando na elucidação de crimes. Inclusive, a nossa polícia científica é uma das melhores, é referência no Brasil.